Apesar de nós criarmos qualquer coisa em qualquer lugar Aí tem a forma de se criar Com pouco, com médio ou com muito dinheiro Porque tudo é possível Engenharia hoje é uma coisa fantástica A gente tem escrituras das mais legais, mais bacanas possíveis E seguras Mas não tenha dúvida que o local Na minha opinião, um grande evento começa com o local, com o local e com o local Se você acertar o local, se você conseguir passar a experiência do local Eu não consigo, por exemplo, o Arung Day Fashion Eu não consigo ver ele fora da Pedreira Paulo Leminski É difícil, porque você tem o local que ele acontece Dá pra fazer em outros lugares? Dá Mas o local ele é mágico E depois assim, mesmo que você, sei lá, você cria, você reinventa, você isso Mas é aquela coisa da logística A pessoa chegar até lá Porque tudo faz parte do evento É desde o momento Você ficou muito tempo em fila Você não teve um atendimento de manobrista, de valet, de acordo Você choveu muito Você pisou no barro Você, pronto, tá tudo errado Você já foi A festa já não aconteceu de uma forma correta Então o local, essa logística, tudo isso é muito importante Você, um local maravilhoso Mas essa volta absurda Você imagina, você tem que pensar que essas pessoas vão beber Como que essas pessoas vão voltar Esse é um bom ponto, né? Então é muito importante A gente tem Vários amigos têm chácaras, tem lugares muito legais Só que são um pouco afastados do centro A gente se empolgou várias vezes Mas a gente nunca realizou um evento fora da cidade Para não querer colocar o pessoal em risco O canal da festa é Buddies and Beers A galera vai para se divertir Vai para beber Então não tem por que eu colocar um amigo próximo Em risco dirigindo o bebo do mestrado Então a gente tomou esse cuidado De concentrar os eventos Então por isso a busca pelos locais Acabam ficando mais difíceis, mais limitada Mas para manter o pessoal seguro Então a gente tem que ver